Não almejo nada que o mundo dá Pois meu coração deseja sem parar É a Tua presença Só a Tua presença Prata e ouro não se pode comparar Nada que existe pode se igualar É a Tua presença Só a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz respirar Que me faz confiar Que me faz confiar Em Ti Quando sinto uma brisa em meu rosto Que me levanta e me faz Seguir de novo É a Tua presença Só a Tua presença Eu não saio nem me mexo do lugar Se então não fores comigo E me acompanhar É a Tua presença Só a Tua presença É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz descansar Que me faz respirar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz respirar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença É a Tua presença Que me faz descansar Que me faz respirar Que me faz confiar em Ti É a Tua presença 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 Legenda Adriana Zanotto